Se você quer estudar comigo, link dos meus cursos na descrição aqui, curso pandeiro fácil com 61 elevadas, tem músicas indicativas para você estudar, aulas com metrônomo, play along, um grupo exclusivo de estudos, muita coisa legal. Se você quer aprender mais também sobre ler a partitura, tem o curso de leitura rítmica do zero também, e também tem o curso timbal fácil com mais de 25 elevadas de timbal para vocês. Então bora lá, acentuação, como nós devemos tocar? A baqueta, principalmente para nós adquirirmos, estudarmos um pouco mais a técnica, é legal estudarmos com o vizinho. Sempre essa parte da mão virada para cima, eu utilizo, e no caso colocando a baqueta sempre a 90 graus. No caso, ela fazendo isso aqui. Então no caso, a pinça sempre trabalhando. Isso já dá automaticamente acentuação. E quando você não vai acentuar, toca um pouco menos, certo? Como nós estamos vendo a lição 2 aí, o que ela vai fazer? Na lição 2, nós vamos colocar a semínima, que nós já aprendemos na aula passada, e hoje nós vamos acrescentar a mínima. Como assim a mínima? A mínima, ela vale o dobro da semínima. Mas Jefferson, como assim o dobro? Nesse caso, se a semínima está valendo um tempo, a mínima vai valer? Exatamente, vai valer 2, porque ela é o dobro dela, certo? 1 mais 1 igual a 2. Então o primeiro exercício, ele fica desta forma. Vou colocar o metrônomo aqui. Lembrando que eu estou utilizando o metrônomo online da Google, tá? Então basta digitar no Google metrônomo online, que você vai conseguir esse mesmo metrônomo que eu estou utilizando. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Acentua. Acentua. Acentua agora. Pausa. Acentua. Pausa. Como assim? No caso, a mínima, lembrando que ela vale dois tempos nesse caso, né? Então, no segundo compasso, fica acentuado. Tá, 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 tá. Tá. E volta normal, sem a acentuação. Beleza? Bem simples de fazer. Lembrando também que esse exercício nunca repete mão. Então, no caso do compasso 4, ele tem aqui que acaba com a mão esquerda. Então, direita, esquerda, opa, esquerda, direita, esquerda, pausa. Aí, no próximo compasso, nós voltamos com a mão direita. Beleza? Esse exercício também é muito legal porque, dessa forma, nós já vamos adquirir independência. E tira a ideia de sempre ficar repetindo a mão direita. Isso é muito importante, tá? A gente tirar esse vício de ficar repetindo as mãos. Beleza? Então, bora lá para o exercício número 1. Deixa eu fazer um corte aqui melhor para nós, né? Para a gente conseguir assistir melhor. 1, 2, 3, E, 4, E. Pausa. Simples, né? Agora, o exercício número 2. Mesma ideia, certo? Porém, o exercício número 2 não vai ter pausa de mínima. Ele vai ser a todo momento com semínima. Então, por exemplo, primeiro compasso, nós vamos cantar. Vamos solfejar esse exercício primeiramente, beleza? Leia comigo. Nós vamos cantar onde tem acentuação tá, onde não tem acentuação ti, ok? Então, só solfejando com o metrônomo. 1, 2, 3, 4. Tá, tí, tá, tí, tá, tí, tá, tí, 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 Simples, né? Então bora lá tocar isso aí Mas agora nós vamos começar a acelerar um pouco a velocidade, beleza? Então eu vou colocar agora o metrônomo a 65 Beleza? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Beleza? No caso, eu não fiz acentuação no compasso 5 Mas não tem problema Se você percebeu, significa que você estava lendo certinho comigo Se você não percebeu, bora estudar mais um pouquinho Para a gente voltar e fazer isso aí, beleza? Então vamos lá, agora o exercício número 3 Agora a acentuação vai para o tempo 2 Então acentuando o tempo 2 e o tempo 4 No primeiro compasso No segundo compasso, a acentuação vai para o tempo 2 e 3 No compasso 3, não tem acentuação No compasso 4, a acentuação vai no tempo 2 e tempo 3 E temos a pausa Aí no compasso 5, a acentuação também vai no tempo 2 e 4 No compasso 6, a acentuação vai no tempo 2 e 3 E temos a pausa No compasso 7, não temos nada E no compasso 8, a acentuação também no tempo 2 e 3 É legal você pegar essa linguagem Do compasso e tempo De entender porque isso ajuda demais na hora Principalmente na hora de ler as coisas à primeira vista E se algum dia também precisar fazer algum cachê E precisar conversar com alguém Você consegue definir exatamente Olha, compasso tal, tempo tal Tal nota não está certa Por exemplo Então isso é legal você acabar adquirindo essa linguagem Beleza? Bora lá então Exercício 3 Fazendo com o metrônomo Agora no andamento a 70 Beleza? Um, dois, três, quatro Pausa 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 Muito bem Perfeito Agora vamos para o exercício número 4 Exercício número 4 Não vou explicar mais Nós vamos apenas aplicar Beleza? Bora lá? Começando Agora com o andamento a 75 Um, dois, três, quatro Pausa Pausa Fácil, né? Agora o exercício número 5 Lembrando, tá? Esse C que nós temos aí no começo da partitura No começo Dentro da percussão Muitas vezes É se escrito na clave de fá Porém nós não Como nós estamos utilizando instrumentos com alturas indefinidas Nós não temos nota nenhuma nesse momento, tá? Essa clave de fá Ela vai aparecer dentro da percussão Quando são instrumentos de alturas definidas No caso a marimba que utiliza a clave de fá e sol Também os tímpanos, né? Que são instrumentos graves E a clave de sol Ela aparece em inúmeros instrumentos dentro da percussão Como por exemplo Xilofone A marimba também O vibrafone O glockenspiel As campanas Os crotales E assim por diante, tá? Então a percussão é um instrumento de alturas definidas e indefinidas Um exemplo aqui que eu tenho, né? Como alturas definidas Que eu utilizo dentro da clave de sol É esse metalofone aqui, tá? Esse é o metalofone que eu utilizo para musicalização Que eu ganhei da Jog, Vibratom É uma das patrocinadoras também do canal Musicalização La Fá Que é um outro canal que eu tenho E esse instrumento aqui Também é utilizado na clave de sol No caso Aqui as notas Elas estão todas coloridas Para auxiliar na aprendizagem Então cada nota é representada por uma cor Beleza? Também eu posso falar sobre Essa leitura aqui também Futuramente aqui no canal Acho que é legal também, né? Principalmente nessas lives aqui E outra coisa também Do começo aí Esse C Ele representa o 4 por 4, tá? No caso A forma De nós pensarmos no tempo É a pulsação Binária Em 2 Ternária Em 3 E quaternária Em 4 Tá bom? Então Nesse momento Nós estamos lendo Apenas na forma Quaternária Então vamos lá agora Partindo para o exercício número 5 Para a gente finalizar Nossos exercícios quaternários E começarmos Depois a partir do exercício 6 A forma binária Nós vamos pensar em 2 Beleza? Então bora lá Exercício 5 1 2 3 E 4 3 Beleza? Agora nós vamos aumentar O metrônomo Para 80 Tá? E nós vamos pensar De forma binária Como assim Jefferson? Forma binária Bom A A forma quaternária Nós contávamos até 4 Certo? A forma binária Nós vamos contar até 2 Então Ou seja Esse 2 por 4 Que aparece Antes dos exercícios 4 por 4 Ou agora 2 por 4 O que acontece? O número de cima O número 2 Ele indica Quantas notas De um tempo Cabe em cada compasso Então no caso Por exemplo Nós podemos contar Que temos Duas semínimas Em cada compasso O número de baixo Ele indica Qual a nota Que nesse caso Está valendo Um tempo Então esse número 4 de baixo Ele é um número Representativo Da semínima Ok? Por que? Isso eu vou falar Depois em outra live Com uma explicação Só sobre isso Mas Tenha isso na cabeça O número 4 de baixo É representativo Da semínima E o número de cima É ele que vai indicar Quantas notas De um tempo Você pode colocar Em cada compasso No caso Ele que vai indicar A pulsação De cada música Ou de cada exercício Assim por diante Então nesse caso Nós vamos contar Apenas até Dois Então não vai ser mais Um Dois Três Quatro Vai ser apenas Um Dois E começa A execução Beleza? A nossa música brasileira Ela é comumente Em dois Por exemplo O baião O samba Tá? É lógico O sertanejo Tem alguns pagodes Também que já são Pensados em quatro Mas também outros São pensados em dois Tem muitas transcrições Minha no canal Em pandeiro Que variam Essa forma Entre dois e quatro Beleza? Dá uma olhada lá também Que tem bastante vídeo Sobre isso Então bora lá Pensando agora O exercício número seis Em dois Com andamento a oitenta Bora lá Um Dois Pausa 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 Fácil, né? Então agora Vamos para o exercício Número sete E vamos aumentar A velocidade Para oitenta e cinco Número sete Um Dois Simples, né? O exercício número oito Vamos fazer agora A noventa Beleza? Para a gente já começar A ganhar agilidade Então bora lá Exercício A noventa novamente Um Dois Pausa 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 Beleza? Agora Exercício número nove Estamos Quase acabando já A lição dois Eu vou passar A lição três Já hoje Viu, gente? Então hoje Serão duas lições Dessa aula Tanto a lição dois Quanto a lição três Então hoje nós vamos ler Até a colcheia Já Então A nove Bora lá Vamos fazer o andamento A noventa e cinco BPM Então bora lá Ah, esqueci de pôr para vocês De novo Pronto Lição nove Bora lá Um Dois Três Opa Em dois Um Dois Pausa 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 Muito fácil, né? São bem fáceis essas leituras E agora Para finalizar o exercício dez Da lição dois Que também é uma leitura bem fácil Para a gente acabar esse livro Ah, no caso Essa lição Vamos fazer um andamento a cem Beleza? Bora lá então Prepara Um Dois Pausa Pausa Simples, né? Se você quer estudar comigo Link dos meus cursos na descrição Aqui Curso Pandeiro Fácil Com 61 levadas Tem músicas indicativas Para você estudar Aulas com metrônomo Play along Um grupo exclusivo de estudos Muita coisa legal Se você quer aprender mais também sobre ler a partitura Tem o curso de leitura rítmica do zero Também E também tem o curso de timbal fácil Com mais de 25 levadas de timbal Para vocês Então bora lá E aí